Música DJ Zanian, o bravo E mais em 3, 2, 1, 1 Você tá suave em Ravena, me responde qual que é da parada Uma mina vê de outro estado e deixa sua cara amassada Se você é braba, eu estou também Com a diferença que minha rimã não é vã E diferentemente, hoje não é você que vai sair campeão Como você tá me batendo, acabou de começar Você não chega nem aos meus pés Faz MC Kevin, fala antiga Calma, respira aí, conta até 10 O que que faz? Tá ligado, é juju sagaz Pra você me botar no seu pé, você tem que fazer bem mais Tô contando até 10 E olha só por isso que não te alucino Tô contando até 10, porque você não sabe Tem exatamente 10 anos que eu rimo Então, segura sua onda, garota Olha só Você fala demais, mas no final você não assume o B.O. Ah, tá ligado, mas eu também rimo há 10 anos Isso não se discute Quando eu tava ainda na barriga Minha mãe fazia show com o Júpiter Tá suave, mas não vou entrar em debate O mal do malandro é achar que só a mãe dele pariu Malandro, chocolate E o mal de você é achar que é maior de esse pé Então segura, gata, sua onda Não me interrompe, colega Você não tem o respeito Você tá na afronta Então segura, garota Olha só Você não entende Pode pá Essa porra aqui é a batalha de rima Você não dá medo em gesticular Mas eu não quero te dar medo, parceira Você tá ligado que eu rimo na tiba Quando eu tô, não tô rimando Hoje é de culo Eu sou muito hiperativa Mas tá ligado Que é assim que nós faz Não tenta reprimir minha liberdade de expressão Seja um pouco mais Não tô reprimindo Segura sua onda Porque pra mim Você só paga de louco Isso é batalha de rima Liberdade de expressão Fala o que quiser na minha boca Então segura Porque minha boca não tem cerca A rua não é dois Diferentemente de você É sem pisar em mim Eu faço minha voz Mas então Eu também tô fazendo o que eu quero Você não entende Eu rimo ou relento Você tá querendo me oprimir Só porque eu tô mandando Tampinha no vento Não tô entendendo Eu sou de quebrada E lá nós faz esses movimentos Vamos lá então Quem gosta das imas da colombiana Faz barulho Quem gosta das imas da rapera Faz barulho Juradas 3, 2, 1 1 a 0 Quem terminou para rabenar Mas nada tá perdido, certo? Quem terminou começa Vem do jeito aí 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Rima! Tá ligado? Segundo round é no debate Sempre que a gente abre a boca É pra manifestar nosso dom de arte E é assim que eu faço parceira Cê tá ligado? Que cê é aliada Não desmereço O ataque pro rima Porque eu sei que cê é de quebrada Sou de quebrada Mas não sou aliada Dá licença, garota Eu causo intriga Por que tá achando Que tem intimidade? Cê tá pensando Que eu sou sua amiga? Isso! Não sou o princípio da velha Pra te dar essa falsa liberdade Tá ligado? Isso é ironia Que é esbasta em todos Cê não conhece empatia? Você tem que entender Minha parceira Que aqui eu não sou pra grimática Eu tô sendo respeitosa Contra a preta Jamais tô sendo simpática Tem que ser respeitosa mesmo Porque na rima eu não sou vacilação Se não respeitar eu te dou soco Respeito é só sua obrigação Então Minha garota Sem querer desmerecer Prefiro é rimar com o INIT E não com você Tá ligado que eu não sou sequela? Então sai fora da batalha E vai fazer uma clandestina com ela Tá ligado na ascensão? Cê quer me dar soco parceira? Controla sua emoção Primeiramente respeita o corre Por isso que você não se consome Qual é a parceira? Não é ela Cê tá ligado que o INIT é homem Pensa que no final Cê não se assume Respeita o pronome Porque pra mim Eu cê tá fedendo Sinceramente a estrui Parabéns Minha parceira Faço rep pra matar minha fome E se hoje cê levar pro terceiro Foi somente porque eu errei o pronome Você sabe que não bate a nave? Cê falou que cê ia me bater Não bateu nem rima Cê morreu no quarto Realmente porque cê errou o pronome Olha só sua sagacidade Em plena batalha aqui da diversidade Se essa é sagacidade Então segura parceira Porque aqui você não teve a conduta Não adianta você pagar de papo Que a colombiana também é filha da luta Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se é isso mesmo Muito barulho Para quem gostou Da Zima da Ravena Muito barulho Para quem gostou Da Zima da Colombiana Ravena Colombiana Juradas 3, 2, 1 Muito barulho Para o terceiro round Eu não posso fazer mais que isso Mas eu não posso lembrar não Sem grito Só no grito Vambora, vambora Colombiana na vez e na voz Rima 3, 2, 1 Rima Você pode não admitir que eu não te dou sossego Mas mesmo não admitindo Eu sei que o seu cu trancou de medo E é isso mesmo Aqui nós temos a conduta Cê tá ligada que eu tô na luta E sinceramente não respeito Se é sem postura Sou sem postura porque minha parceira eu faço a pressa Antes de você vir me julgar Dá uma pesquisada no Instagram e me conhece Mas tá suave parceira que eu mando uma fita que cê não entende Que eu abrigo lá no Instagram cê não vai me conhecer Que eu só dou uma abertura para quem é amigo Eu te conheço realmente e por isso que aqui eu não arrumo o perigo Diferente de você eu te conheço Não olho para o meu próprio umbigo Mas se você não me conhece Eu me apresento na moral Eu sou a primeira mulher preta a apresentar a porra do duelo nacional Mas eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tô orando pra porra da sua cara Eu não te entendendo o pensamento de fudido Quer dizer que a porra das suas duas pupilas virou um umbigo? Não tô te entendendo parceira sem conceito E eu que sou a louca que não tem respeito Sem conceito é você que fica falando Mano vai saber minha história Dá licença você é preta igualzinha a eu E aqui nós duas tem história Entendeu? Só que no final garota você desmerece Você acha que eu não tenho corre igual você? Dá licença nem se não tiver Mas você já ouviu aí slipmami? Por isso que você se fudeu Você é preta igual a eu Só que a melhor sou eu Tá ligado a minha parceira Aqui eu não tô de viagem A sua que eu te dei Você chorou E cravou na tatuagem Então segura a sua onda Você chega na roda Isso é desmereceu É a slipmama Eu sou preta Dá licença Mas a melhor sou eu Então vai ser melhor que a outra Sinceramente eu falo pra tu A porra da sororidade Ela enfiou no cu Tá ligado? Agora é papo de sororidade Tá ligado que eu chego aqui Na saga cidade Mas o que você não entende Que vai ser a que eu mando é a obra Na hora de falar que vai me dar soco Sem fazer a sua sororidade no toba Sem essa disputa não Vamos ver quem ganha Sente Muito barulho para quem gostou Da zima da colombiana Muito barulho para quem gostou Da zima da Ravena Jurada 3, 2, 1 Ravena levou Sente Muito barulho para a colombiana E certo E mamute Repetida demais E malabra Tchau 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 Tchau